Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e estamos de volta com Oxygen Not Included e com um desafio novo no canal, tá? Vamos jogar no asteróide mais difícil atualmente do jogo, né? Que é o... eu não sei se é o Oasis ou se é o Azisse, eu sei que provavelmente é uma corruptela aí com o Asis, né? Ou o Asis, né? Se for em inglês, é uma corruptela aí de Oasis, mas é um Oasis que não é, né? E eu vou deixar na descrição aí do vídeo as características e a seed do asteróide, tá? Mas pra quem não sabe, começa-se no bioma da floresta, tá? E é rodeado por um bioma de arenito bem quente, tá? A temperatura varia aí entre 70 a 90 graus, se eu não me engano. Até passa de 90 graus, tá? É um asteróide realmente difícil, tá? E pra deixar ele mais difícil ainda, o que que eu fiz? Eu coloquei Magma Channels, Vulcanals, é... o que mais? Pobre em metal e tem uma característica positiva que são os Geodos, mas aqui eu vi essa difícil de eu encontrar outras características negativas, tá? Então tem três características negativas entre aspas, né? Porque Magma Channels e Vulcanals no late game acaba sendo uma característica positiva. Mas vai aumentar bastante a temperatura de um asteróide que já é quente, tá? Não tem bioma de gelo nesse asteróide, tá bom? Tem bioma de limo, mas é bem longe, então cogumelo nem pensar no início do jogo. Provavelmente do mid-game pra frente até dê pra plantar alguns cogumelos, tá? E essa aqui eu vou considerar ela como a base dos novos inscritos, tá? Então os meus três últimos inscritos aí foram o Daniel Tepes, o Trebor Avelis ou Avelis e o Gregório Portela. Sejam bem-vindos ao canal, tá? Porque aqui não tem moleza não, tá? Aqui quem chega por último tem que sofrer. Então nesse asteróide aqui vocês vão sofrer. Então chega de conversa, tá? E o nome da base é Só os Fortes Sobrevivem e bora pro jogo. Vamos lá, vamos ver o que que nos espera aqui. Tá, o início é normal, tá? Início de Arbórea. Vamos dar aquela pausa aqui, início. Opa, rotina. Primeira coisa. Ninguém dorme? Nunca mais eu vou dormir. Aqui, prioridades. Eu peguei o Gregório, o Escavador, claro, né? O Trebor, ele vai ficar meio que aí no faz-tudo da base, mas eu peguei e resolvi pegar ele com 3 de escavação e 3 de pecuária, tá? Combate muito alto pra todo mundo. Alternar muito alto pra todo mundo. Pesquisar. Ativado. E só o Daniel pesquisa, tá? E o Trebor vai ficar aí como faz-tudo aí, entre aspas, da base, pelo menos no início. Vamos começar quebrando isso aqui, tá? Lembrando que temos o traço aí de pobre em metal, né? Então temos aqui 400 quilos só de cobre aí por bloco, né? Se fosse rico em metal seriam mil quilos, mas é pobre em metal. Deixa eu ver aqui. E eu tô pretendendo usar o esquema do Gabriel Balardim pra fazer a parte da reserva natural. Então provavelmente eu vou fazer aqui em cima a parte armazenar comida. Acima eu faço o cozinha e refeitório e restaurante, né? Cozinha, refeitório e restaurante. É sempre bom você analisar, tá? O início. Depois eu vou fazer o tutorial, tá? O tutorial jogado. Tem água razoável, né? Tem uma quantidade razoável de água, aparentemente. Ó, pra vocês verem a temperatura. Já temos aqui 68, 67. Conforme a gente vai avançando, a temperatura só vai aumentando, tá? Em volta do bioma, tá? Enquanto eu estiver em contato com essa área aqui, tá? Esse calor vai ficar trocando o tempo inteiro. E a tendência é o calor vencer o bioma da... Vou dar pausa aqui. Opa, peraí. Vou escavar pra cá. Vou escavar mesmo as árvores. Eu vou escavar aqui. Aqui. E aqui que eu preciso desse metal. Escavar pra cá. Beleza, vamos soltar. A tendência é o calor vencer, tá? Porque a massa de calor é muito maior do que a massa fria. Então, normalmente, o que ganha é a massa, não a temperatura. Então, não importa se você tem muito frio em nenhum lugar. Mas, por exemplo, é um gás que tá frio. Se você pegar aí um bloco aí de mil quilos numa temperatura alta, ele vai esquentar todo esse gás. Tá? Então, tomem cuidado. Aqui, bateria. Aqui. Estação. Aqui. Ah, pai. Mas esses novos inscritos vão sofrer, viu? Ok. Deixa sempre a estação de pesquisa na luz, né? Pra aumentar aí a... A efetividade da pesquisa. E depois a gente faz o supercomputador desse lado aqui. Deixa eu ver... Deixa eu pensar aqui que eu vou aprontar. Eu vou fazer... Acho que com... 13. 15. Vamos fazer com 15. Aí, nesses 15, a gente decide o que vai aprontar. Então, a escada aqui, a escada aqui. Aí, pode continuar escavando, então, meu filho. Pode continuar escavando, que não esquece que nesse asteroide tem pouco fosforito. Tá? Vamos descer essa escadinha aqui. Tocar a bomba. E aqui é melhor, que aí não atrapalha a altura, né? Não, aqui. Isso. Aí não atrapalha a altura do... Ô, Marcelo. Vai ser burro. Colocar aqui, ó. Aí eu consigo fechar essa água pro lado ali. Ela não me atrapalha na construção da base. Tem pouco fosforito e tá longe, tá? Tem pouca alga e tá longe. Vamos começar pelo preparo de refeição. O que mais? Que tem pouco e tá longe ao mesmo tempo. Vamos colocar o banheiro aqui. Tem limo, mas tá longe. Por enquanto eu vou começar com o banheiro só. O limo pra alga, tá? Então não tem jeito. A primeira fonte de oxigênio é a célula eletrolítica, tá? É a célula eletrolítica. Por exemplo, terrário de alga não dá pra usar porque precisa de alga. Acho que mudou o nome. Acho que não é mais terrário de alga, né? Eu chamo de terrário de alga ainda por saudosismo, né? Mas não é mais. Não tem mais esse nome no jogo. Eu esqueci o nome que é agora. Deixa eu ver até aqui. Jardim de algas. Jardim de algas. Preciso me acostumar com esse nome. Já faz tempo já que mudou e eu tô chamando de terrário de algas. Ô, Marcelo, presta atenção, mano. Ali vai a escada. Escada, bloco. Então é aqui, ó. Aí. Aí, agora melhorou. Porra, vai me atrapalhar demais isso aqui, hein? Caramba, vou ter que fazer vários blocos pra puxar essa água pra lá, ó. Pra ela não me atrapalhar tanto assim no início. Essa água aqui eu já vou deixar separada pra produção de oxigênio, então eu não vou nem mexer nela. Tá, por que que eu vou fazer isso? Se liga só no macete. A gente tá num asteroide que é quente, certo? Então, o calor, ele tá vindo de fora pra dentro o tempo inteiro, tá? O jogo tá rolando. E o calor tá entrando na base, tá? Aqui, ó. O calor já tá, já tá vendo? Como o metal é mais condutivo, ó como aqui já tá mais quente, por exemplo, do que aqui, ó. Aqui tá a 29, aqui tá a 30.5, tá? E a tendência é o calor passar mais rápido por aqui, ó. Porque aqui é um, é um, é metal, tá vendo? É alumínio, ó. E o alumínio, ele conduz bem, tá? O alumínio tem uma condutividade aí de 20.5. Tá, então rapidamente esse calor vai entrar na base por esse metal aqui, ó. Tá vendo? Olha só que interessante, ó. Ele atravessa praticamente nossa base aqui, ó. Então, esse calor, ele tem tendência a vir primeiro pelo metal, tá? A nossa água daqui da ponta, ela tá em contato direto com esse calor. Então, essa água já vai começar a ganhar temperatura à toa aí, tá? Essa água. Então, a gente vai utilizar, é, dessa informação, pra já utilizar essa água quente na produção de oxigênio, tá? Porque quanto mais água, ó, o tanto de oxyfern aqui, ó. Aqui é bom pra gente, tá? Porque, é, a gente pode usar o oxyfern pra produção de oxigênio? Pode, pode. Pode, pode. O problema é que a gente não tem água pra isso nesse aceroide, tá? Ele consome 19 quilos de água por ciclo, tá? E terra. Terra a gente tem muito, mas a gente não tem muita água, tá? Então, não aconselho. Se for pra produzir oxigênio, que produza de uma maneira mais eficiente, que é a célula eletrolítica, e que vai te dar ainda, como resultado, aí, um pouco mais de energia, tá? Que é o... Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui. Ah, não, tá certo. Vai te dar um pouco de energia aí, que é o... O hidrogênio, tá? Mas, a ideia aqui é que a gente utilize essa água aqui pras coisas gerais da base, inclusive pesquisa, tá? E vamos deixar essa quantidade de água separada pra produção de oxigênio, até a gente desenvolver mais fontes de água na tela, tá? Que vai ser bem complicado. Vamos fazer as camas aqui. Móveis, berço... Vamos botar aqui um, dois, três berços pra começar. Como é que tá o dia aqui? Tá? Você tem que sempre se aproveitar dessas informações privilegiadas que você tem dentro do jogo, pra você tirar proveito disso, tá? Como, por exemplo, vamos deixar essa água aqui esquentar sem problema, a gente não precisa se preocupar com ela, e a gente utiliza ela pra produção de oxigênio. É um problema a menos aí pra se preocupar. Aqui eu vou subir. Vamos colocar aqui pra escavar. Pra colher, quer dizer, tudo que der pra colher. Tá? A gente pode utilizar a produção de energia através da lenha? Pode. Não aconselho. Porque você vai ter que lidar com o dióxido de carbono, tá? E como você tem pouca água no mapa, é complicado. Você tem muita areia. Tá? Você tem muita areia. Mas é um mapa com pouca água no início, e é um mapa com pouca água disponível, porque não tem bioma gelado. Tá? Não tem bioma gelado. Então, opa, mais água aqui, ó. Melhor ainda. Tá vendo? Então a gente tem duas fontes de água, e vão esquentar. Essa e essa. Essa aqui vai esquentar, provavelmente, mais do que essa outra aqui do outro lado. É. Essa aqui a massa tá em contato com a temperatura maior, tá? Você vai ver que vai ter uma certa resistência aqui da água em trocar a temperatura, porque ela tem um calor específico muito mais alto, mas ela vai perder essa luta, tá? Essa luta aqui tá perdida já pra água. Nem adianta ela querer se esforçar muito ali, que não vai dar muito certo, não. Então aqui a gente já termina o básico aqui. Vou deixar três espaços. Provavelmente eu vou deixar pronta a cama do quarto duplicante aqui. E abrir aqui pra liberar mais oxilito, tá? Quanto mais oxilito a gente liberar no começo dessa base, melhor. Então tem oxilito aqui. Esse aqui já tá sendo usado. Esse aqui também já tá sendo usado. Aqui pra baixo não temos oxilito. Nem aqui. Nem aqui. E... Aqui tem. E aqui tem, beleza. Tem que prestar atenção nisso, tá? Porque esse oxilito aí é a nossa sobrevivência no mapa, tá? A gente depende desse oxilito aí pra ficar vivo. Eu vou manter isto aqui. Então aqui nós temos 15. São duas escadas aqui. Não, 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 não. Aqui. Aqui. E aqui eu vou manter tudo. Eu vou deixar essa plantinha por enquanto que ela vai me ajudar. Mas se tivesse outra seria perfeito. Mas aí a gente faz o pipi. Força o pipi a plantar aqui, ó. Vou tentar forçar o pipi a plantar aqui. Nessa área aqui, ó. Que ela vai ser a nossa área de comida aí. Bom. Posso pesquisar regulação de energia? Combustão interna? Até posso. Mas... Eu não sei se é, né? Porque assim, é complicado usar lenha nesse mapa. Não tem bioma de ferrugem. Logo, não tem álcool disponível também, né? Porque o álcool, ele vem no bioma de ferrugem. É um asteroide que ele é feito pra ser complicado mesmo, tá? Ele é feito pra você quebrar a cabeça. Eu vou pesquisar combustão interna e caso eu for aparecendo lenha, a gente... Ah, não construíram o banheiro. Parabéns. Parabéns. Construíram tudo, menos os banheiros. E depois a gente põe prioridade 9 nesse aqui. Ah, seus duplicantezinhos. Sem vergonha. Olha, bexiga 96%. 99% a bexiga. Eita, bexiga 100%. Vai mijar na água. Vai mijar na água, não. Vem pra cá. Vem pra cá. Não vai mijar na minha água, não. Vem pra cá. Prioridade 9 no banheiro. Meu filho. Eu não vou deixar ele sair daqui, não. Esse aqui mijar aqui não chega na água. Não. Vai na água. Aí, vai no banheiro agora. Meu filho. Não acredito que você fez isso. Você teve essa bondade. Oh, Atrebor. Você cedeu o espaço pro Daniel. Agora vai. Vai você. Uh, ninguém mijou no chão. O cara foi... Não, o cara foi, né, bondoso aí. Se fosse a mulher, eu diria que foi cavaleiro. Mas no caso aqui é o Daniel, então... Só foi bondoso mesmo. Só foi gente fina. Subir aqui. Subir aqui. E abrir essa parte aqui. Beleza? Com isso, a gente libera este lado aqui. Aqui vai ser nosso refeitório. E aqui embaixo vai ser a parte onde a gente vai armazenar a comida. Então aqui nós temos que subir mais. Subir mais. Dá pra acelerar um pouquinho o jogo, né? Não precisa ficar tão lentinho assim não. No começo a gente já é experiente no jogo. Não precisa mais ficar olhando esses detalhes. Isso aqui não é uma base pra iniciantes, né? Isso aqui não é uma base pra amadores. Ok. Põe água aqui que tá todo mundo com a mão suja. Eu não quero saber de ninguém doente, não. Vamos acertar essa rodinha aqui pra... 15... 14% Imperialidade 9. E... Tirar o lado aqui. Vamos construir já os próximos banheiros. O que que tem aqui, mano? Pip plantou aqui, né? Boa, Pip. Parabéns. Eu queria forçar esse Pip. Olha, fosforito. Então vem um pouquinho de fosforito. Eu não sabia. Ah, vem fosforito. Vem um pouco, mas vem, né? 10 quilos, 10 quilos. Vem só o suficiente pra você plantar as Arbor Tree, então. Né? Mas você não tem água poluída. Disponível no início, tá? Então, tipo... Não adianta ficar muito feliz, não. Mas vem fosforito. Eu não sabia, tá? Eu não sabia mesmo, sinceramente. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar que eu não sei alguma coisa no jogo. E eu não sabia que vinha... Eu não sei se essa alteração foi feita logo antes de lançar o jogo. Mas que eu lembre, não tinha fosforito, mano. Bom, melhor ainda. Mas a gente não vai usar também tão cedo, né? Aqui vai ser... 1, 2, 3, 4. Porta aqui. E porta aqui. Isso. Aqui a gente já monta a área onde a gente vai armazenar a nossa comida. A gente não precisa ter muita pressa aí na obtenção de fazer as hortas, né? A gente não precisa ter muita pressa, porque... Tem bastante comida disponível no mapa. Deixa eu aproveitar e abrir esse lado aqui, ó. Pra o dióxido de carbono aí... Vir pra cá. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fechar aqui, ó. Talvez fechar... É. Pera aí. Seria interessante começar a plantar já? Não precisa. Mas se eu vou trabalhar com 3 de altura... Agora eu fiquei na dúvida, hein? Agora eu fiquei na dúvida. O objetivo é transformar isso aqui numa reserva natural, tá? Essa parte aqui numa reserva... Esse é o objetivo. A ideia do Gabriel Balardinha aí... O cara... Foi ninja nessa ideia. Tá? Porque os duplicantes sempre vão entrar aqui pra pegar comida. Todos os ciclos vão ter que comer. Tá? É muito mais importante pros duplicantes comer do que ir ao banheiro, do que qualquer outra coisa. O comer é sempre em primeiro lugar, tá? Porque senão o duplicante vai morrer de fome. Ele pode mijar no chão... Ele pode fazer o que ele quiser. Mas ele vai ter que comer. Então vamos nos aproveitar disso daí... E fazer a reserva natural na área onde eles vão buscar a comida. Pera aí. 1, 2, 3, 4... Certo. Vai ficar 3 de altura? Coloquei a porta no lugar errado, então. Não, não coloquei. A porta é aqui. Vou fazer com 4 de altura. Até que eu não quero perder o... A ideia é essa aqui, ó. E a gente tem que tentar fazer um pipe entrar aqui. Depois que o pipe entrar, a gente fecha a porta. Tá? Então pra eu fazer esse pipe entrar aqui, eu preciso subir essa escada até aqui pra dar espaço pra ele passar pra cá. E aí a gente força a entrada do pipe pra cá. Na hora que ele entrar aqui, a gente tranca ele aqui dentro e põe semente aqui e ele se vira. Abre aqui. Bastante comida disponível. Tá boa pesquisa. Já temos já... Vamos pra... Bebedouro e depois a gente vai pra decoração. Quantos duplicantes você vai usar, Marcelo? Não sei, viu? Mas não vão ser muitos, não. Esse mapa aqui, tipo... Eu vou tentar usar o máximo que eu puder, tá? Mas esse mapa aqui, ele não é muito... Agradável não pra pegar muitos duplicantes, tá? Mas a gente vai fazer... Vamos ver o que a gente consegue fazer aí, né? Eu vou tentar deixar um espaço central. E a gente utilize aí um quebrador de ovo. O fogão. E o fogão a gás natural, tá? E o que sobrar em volta vai ser refeitório. Aí a gente vê quantos duplicantes cabem. Se caso der poucos duplicantes, aí a gente expande esse... Esse refeitório um pouco mais pra cima. Tá? Vamos ver o que a gente consegue aprontar. Peraí. Não, peraí. Faz a parte de baixo primeiro. Faz a parte de baixo primeiro. Por quê? Porque fazendo a parte de baixo primeiro, Obrigatoriamente eu vou fazer com que essas sementes caiam aqui embaixo, ó. E aí o pipe vai vir aqui embaixo pra plantar elas. É isso mesmo. Vou obrigar os duplicantes a fazer a parte de baixo primeiro. Ó, ele vai escavar primeiro, beleza. Ele vai construir, ó. Aí ele vai vir escavar a parte de baixo. Terminou a pesquisa. Vamos parar. Eu já vou direto pra controle automatizado, porque eu vou ter que fazer de qualquer maneira, né? Por causa da bateria inteligente. Não tem muita necessidade da gente fazer a bateria inteligente também, porque a gente não vai ter muitas formas de energia aí pra gerar aqui no começo, né? A não ser que a gente dê sorte e encontre uma fumarola, mas eu acho difícil, porque a gente não tá com o traço de gel ativo, né? No mundo. Então, sei lá. Vamos ver o que a gente consegue aprontar aqui. Mas o calor tá vindo, tá? O calor não para, tá? Eu acho que é providencial aí fazer a pesquisa da modulação térmica o quanto antes, né? Evitar que, de fato, esse calor continue adentrando aí na base. Eu acho que é providencial mesmo. Escolher aqui o próximo duplicante. É interessante pegar o próximo duplicante, independente se ele é bom ou ruim. Tá? Então, nós temos aqui, ó. Não construtivo e aluno lento, tá? O aluno lento, ele toma menos três de aprendizado. Não é legal, sabe? Tipo, ele evolui mais devagar, entendeu? O não construtivo no começo do jogo, não preciso nem falar, porque não é bom, né? Porque a gente precisa construir muita coisa. Então, um mecânico com três de criatividade e três de agricultura, pra mim é mais interessante, porque o traço da agricultura, pra mim, vai ser bom agora. Tá? Então, eu vou de mecânico. E quem vai ser o Galadriel? Vamos ver quem foi aqui. É o Lucas de Passos. Vamos lá, Lucas. Você vai sofrer também, porque aqui a gente trabalha com a meritocracia, tá? Quem chega por último tem que trabalhar mais. Lucas de Passos... Pô, exatamente como tá aqui no nome, tá? Beleza. O pessoal que já tá mais antigo aí, né? Os padrinhos, tá? O pessoal pega a base mais tranquila. Tem trabalho, tem comida pra todo mundo. O Lucas de Passos, ele vai ser o nosso operador. Por que que eu não vou colocar ele na agricultura? Porque quem vai pegar o traço de agricultor é o Trevor. Deixa eu ver se é ele mesmo. É, porque ele tem pecuária e ele vai trabalhar com os bichos. Então, ele vai... Obrigatoriamente, ele vai ter que pôr o chapéu de agricultura. Então, o Lucas vai direto pra operação. Vou colocar ele aqui. Manuseio melhorado. Chapéuzinho pra ele. Vamos para... Deixa eu já colocar aqui nas rotinas um tempinho aqui pra eles comerem. Porque senão eles ficam morrendo de fome o tempo todo. Porque eles só comem o necessário pra sair do estado de morrendo de fome. Que é 3 mil calorias, né? O máximo é 4 mil. Quando chega em 3... Desculpa. Quando chega em mil de calorias, eles morrem de fome. Quando chega em 3 mil, eles ficam famintos, tá? Então, obrigatoriamente, aí quando eles chegam a mil calorias, eles vão comer, tá? Mas eles vão comer até chegar a mil calorias de novo. E aí eles ficam toda hora morrendo de fome. Então, por isso que você tem que colocar aqui o espacinho de intervalo. Que aí eles comem até chegar em 4 mil calorias, tá? E aí eles trabalham muito mais tempo depois sem precisar comer de novo. Aí, aqui vão ficar as sementes. Aí a gente vai tentar trazer um pipe pra cá. O pipe entrando aqui, a gente fecha as portas. Faltam os banheiros. Banheiro aqui. Mas que sacanagem desse pipe aqui, hein? Já mantém essa porta aberta já. Tamo tudo bem. Tamo tudo bem. Tamo com um bom começo. Tá, essa base aqui, ela vai ficar intercalada com a nossa nona temporada, né? A nona temporada aí talvez eu faça entre dois e três episódios por semana, tá? Pra ela. Então, como eu falei lá, ela vai ter uma evolução um pouco mais lenta. Porém, ela vai ser muito mais trabalhada, né? Então, tipo, a gente não vai ter aquela correria desesperada entre um episódio e outro, sabe? Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não. Tipo, ela vai ser mais trabalhada, vai ser mais tranquila. Tá, e aí a gente dá mais atenção pro desafio aqui durante a semana. Pra gente desenvolver técnicas de sobrevivência de fato, né? Porque na nona temporada lá é mais do mesmo, né? É legal, tudo mais, a gente vê as coisas novas do jogo. Mas é mais do mesmo. Tipo, pra quem jogou no beta, sabe que não teve novidade no lançamento. De fato, não teve. Tá, então... É legal manter lá a base com... Levar ela mais no banho-maria, né? A base principal. Então, chega de falatório. O que que tá faltando aqui pra gente? Por enquanto, não. Já tá saindo lenha, ó. A gente vai precisar de dióxido de carbono aqui. Tá, que nós vamos manter o... A comida armazenada aqui dentro, tá? Precisaria de quatro de altura? Não. Três de altura era o suficiente. Tá, pra automatizar depois. Mas eu prefiro quatro pra eu manter o padrão de altura, tá? Então, é só por esse motivo, só. Então, aqui vai ser refeitório. Duas portas aqui, duas portas aqui. Tá, a gente vai ver o tamanho que o refeitório vai ficar. E... Comida. Então, ó. Eu vou pôr um quebrador de ovos aqui. Uma churrasqueira aqui. Opa. Não. Presta atenção. Churrasqueira aqui. Quebrador. Difícil, hein? Quebrador de ovos aqui. Beleza. Não, tava certo. Eu tô pensando que eu tô falando aqui, ó. Quebrador de ovos aqui. Churrasqueira aqui. Depois eu vou cortar isso na edição. Se eu lembrar. Ok. Não. Isso aqui tira. Que eu quero que o pipi entre aqui. Como é que eu vou fazer pra esse pipi entrar aqui, mano? Pera aí. Eu vou fazer diferente, então. Vou cancelar esse bloco aqui. Que aí o pipi não desce. E essa porta eu vou manter aberta. Eu quero que o pipi chegue aqui, ó. Tá? Eu não vou conseguir movimentar o pipi agora. Então, eu tenho que esperar a boa vontade dele. Tá? Ok. Então. Aqui a gente já sabe que. Então, aqui tem refeitório. E do outro lado tem refeitório também. Então, aqui são mais três de espaço pro fogão. Ih, caramba. Eu não lembro se o fogão é três de espaço, hein, mano? Fogão a gás. Ih, rapaz. E agora? Mas eu acho que é assim. Tem que ser, né? Tem que ser. É... Como eu vou usar esse lado aqui? Então... Mas que sacanagem. Eu tiro daqui o negócio e o pipi vai e planta de novo. Eu tô pesquisando... Eu tô pesquisando, porque eu não lembro. Ah, tá. Os cabos de automação, né? Assim eu acho que vai ficar mais fácil até pra fazer a automação. Tá? A cozinha aqui pertinho da área de armazenagem de comida. Vai ficar interessante. Aqui eu vou abrir aqui. Vou até acelerar aqui pra gente ver se a gente consegue convencer o pipi a descer. O mais rápido possível. Obrigado. Pronto. Aí, abre aí. Vamos ver se a gente faz esse pipi a descer. Dá pra plantar cogumelo? Dá pra plantar cogumelo. Tá? Mas tá longe. Tá longe e tá difícil o acesso. Vocês vão ver como vai ser difícil chegar nesses cogumelos, tá? Chegamos aí já em meia hora de episódio. Eu acho, mano, que... Eu não sei se eu vou pra modulação térmica ou se eu vou pro sistema de ar, hein? Mas eu acho que eu vou pro sistema de ar. Eu já tô já meio que cabreiro já com essa parte aí. Antes da bateria inteligente. Porque a bateria inteligente... Vamos ver como é que tá meu oxigênio aqui. É, mano. Tá bom ou não? Deixa sistemas de ar mesmo. E a gente vai ter que dar aquela... Tentar convencer o pipi a descer. Ó, o pipi tá vindo, ó. Vem, filho. Isso. Vai, vai, vai. Desce mão um pouquinho, Paulo. Filha da mãe. Teimoso. Ele vai descer, tá? Vai ter uma hora que não tem... Opa, deixa eu até botar as portas aqui, ó. Que eu obrigo ele a ficar aqui dentro. Então... Aê, pronto. Vamos, 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 vamos. Constrói a porta. Não é que aí desceu, põe automático aqui nessa porta. Desceu. Alto. E alto nessa aqui também. Pronto. O pipi tá lá dentro. Agora, conforme eles forem escavando essa parte aqui de baixo e jogando sementes lá embaixo, o pipi vai ser obrigado a... A plantar só aqui, tá? Ele já tá preso lá embaixo, esse pipi. Depois que tiver quatro plantas aqui embaixo plantada, eu já posso matar o pipi e eu tirar ele daí. Porque senão ele vai ficar tirando minha comida de dentro do... Do... Do negócio lá, esqueci o nome. Da geladeira. Ó, aqui eu obriguei já o pipi a ficar aqui dentro. Não precisei movimentar ele com o traço lá de pecuária. Ó lá, pegou a primeira. Pode ficar estranho aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa planta aqui e deixar ele plantar em outro lugar. Então já temos uma plantada. Ok. Mais um pontinho aqui pra ser distribuído. Provavelmente é o pesquisador. Normalmente é o primeiro a desenvolver aí a experiência. Perfeito. Muito bom. Vazinho pesquisado. Já vamos providenciar aqui um vaso aqui e um vaso aqui. Certinho. E eu acho que já podemos dar por encerrado o primeiro episódio. Tá tudo indo bem. Mais ou menos, né? O oxigênio já tá, né? Perigando aí. Eu já posso, acho que, abrir aqui já, ó. Pra finalizar, pra mandar logo esse oxigênio pra base. Porque eu só tenho esse oxilito aqui, ó. Continuar subindo e abrindo mais oxigênio aqui, ó. Então tem oxigênio aqui pra pegar. Tem oxigênio aqui pra pegar. Eles vão abrir aqui. Pegar oxigênio aqui. Continua subindo. E aqui eu abro aqui. Pego mais oxigênio. E aí depois eu abro aqui. Pra soltar mais oxigênio. E aqui, ó. Tá? Eu preciso desse oxigênio até eu conseguir. Ó. Posso continuar subindo aqui. E liberar mais oxigênio aí, tá? Liberem os oxilitos nesse mapa, tá? Pra não passar raiva depois. Beleza? Então eu vou finalizando esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho